A CIDADE NO BRASIL 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 Em que amor, em que amor É mais, não há de nada acontecer Uma luta falece, é a morte da minha vida Vem aqui, minha emoção, emoção A luta, minha filha, essa roupa é você O que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na boca Chamo você, só sei diferente Minha vida tem sentido, sentindo a Deus Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha boca Vem aqui, minha filha, essa roupa é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha vida Vem aqui, minha filha, essa roupa é você de volta Tô te esperando, vem aqui, minha filha, essa roupa é você de volta Eu não sei Escrevendo meus poemas Só pra chamar a sua atenção Eu sei Com uma pintada de romance Que é enorme Eu sei Eu tô pedindo a sua dor Então tá Se desculpindo numa noite de doar Diga sim E não passe-se comigo na igreja do papel Não vai se ver Diga sim pra mim E não vai se ver Não vai se ver Não vai se ver Eu não sei Não vai se ver Eu sei Agora que tem isso? E se eu quero ver Depois E se eu quero ver E quando eu chorava Você designa a mão Garantio que não quero mais você Eu quero Eu me perguntei No meu coração E vou pensar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar O que vai ser de mim Se eu tiver medo de me dar Eu me perguntei 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 Vem nessa altura, se dizem que não me cremos Não levanta a sua cabeça, se não dá pra descrever Mas pra mim tem mentido, não posso ensinar meu coração Não quero, não quero, não quero, não quero Chega de mentira, que me dá os meus desejos Não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, eu preciso dos seus beijos Eu te quero, minha vida, só você não tem o que quiser de mim Só quero ouvir você, me fez me sentir Vem que é verdade, quem tem saudade O tempo vai ficar É impossível Mas se você saber, é verdade É impossível É impossível Mas se você saber, é verdade Quero morrer de ciúmes Me sentir apaixonado Que hora, pra você? Que hora, pra você? Que hora, pra você? É impossível De no whiskey Você perde ontem Não, não posso카� Não, não pode É impossível Eu ia ter компании E a senhora o que quiser É impossível Boa noite. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL